Olá pessoal, bem vindos a Batisteia Homestead, eu sou Joselito, e eu sou Iva, pois bem, hoje nós queremos falar com você sobre economia doméstica, aquecendo a sua casa com wood stove, com uma lareira, dependendo do que você tiver, porque economia é uma coisa que você tem que pensar, se você ganha um milhão ou um salário mínimo, não importa, você tem que pensar em economia, porque se você ganha um milhão de reais, a sua casa com certeza vai ter mais cômodos, vai ser maior, vai gastar mais para aquecer essa casa, então não importa o tamanho do seu salário relativo. Por que que a gente, sempre que tem a oportunidade, a gente está pegando lenha, para na estrada? Pega lenha, põe na caminhonete. A gente conseguiu uma lenha, uma madeira, a gente estava na estrada e o pessoal que corta a lenha estava ali cortando, eles ficaram felizes de dar para a gente trazer, porque eles não queriam levar e a gente quer trazer para casa, porque homestead é sinônimo de economia, está sempre procurando para quando for no inverno ter acumulado bastante lenha para ajudar a aquecer a nossa casa, não é isso? Verdade, eu já tenho um bocadinho aqui, cortada. Então, nós temos aqui essas cartinhas que nós recebemos aqui, uma é a conta que nós recebemos da companhia de gás e a outra da companhia de gás também, fazendo uma comparação, eles estão fazendo uma comparação da nossa casa com as casas que são o que eles chamam de eficientes, né? São casas, tem máquinas novas de aquecimento, tudo a tecnologia mais nova, então, por isso que eles estão fazendo essa comparação e a gente gostaria de mostrar para vocês, né? Porque vale muito a pena você pensar em economizar no aquecimento da sua casa. Eu sei que no Brasil poucas regiões precisam disso, mas vale para vocês também que estão aí nos assistindo no Brasil, né? E a gente quer mostrar para você como que eles mandaram essas cartas para a gente. Então, vamos lá! Olha, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o nosso pagamento da nossa conta de gás, tá? Olha, o que foi dia 29 de outubro, o pagamento no dia 15 de novembro, tá? O consumo para este mês, olha o total que a gente teria que pagar, enfim, 30 dólares e 4 centavos. Isso neste mês, porque nós deixamos o aquecimento ligado um pouquinho mais à noite, mas no mês passado foi 15 dólares e 3 centavos. Para o tamanho da nossa casa, isso é muito, muito, muito barato. Por exemplo, aqui nessa época as pessoas chegam a pagar 300 dólares de gás, sendo que nós estamos pagando 10% desse valor mais ou menos, 30 dólares e 4 centavos. Vamos mostrar para vocês a cartinha que nós recebemos da companhia de gás, né? Falando que nós estamos muito bem, né? Esses aqui são as pessoas que usam a média, esses daqui são bons e esses daqui são ótimos no consumo. Nós usamos 4% menos de gás do que os que já são bons, que tem aquelas casas que tem todas as máquinas novinhas, tudo eficiente, né? Então, aqui tem um exemplo, olha, as casas parecidas com a nossa, similares a nossas casas, tem um consumo de 43 termos que eles falam, que é como média que o gás, né? As casas eficientes tem na faixa de 28 e a nossa casa usou 27. Então, nós estamos com 4% menos do que a segunda colocada aqui. Então, nós estamos com a carinha de felicidade. É muito legal. Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês, né? Um consumo para um mês frio, né? De 30 dólares e 4 centavos. Pois bem, pessoal, olha só, dá trabalho. Dá, dá muito trabalho. Você tem que recolher essa madeira aonde é que ela esteja. Você tem que olhar. A gente olha também no Facebook, né? As pessoas estão precisando de tirar as madeiras do quintal e elas oferecem e a gente vai lá e pega essa madeira. Dá trabalho para rachar, dá trabalho para guardar, né? Esperar ela secar, né? Tem que passar pelo menos aí alguns meses até que ela esteja no ponto de vir para dentro de casa para queimar no wood stove. Dá muito trabalho. Mas o que acontece? Sempre que nós estamos em casa, nós acendemos o fogão e assim a casa vai aquecendo. O que acontece é que o ar quente, ele sobe. Então, a gente deixa as portas dos quartos lá em cima abertas e o ar quente sobe, então fica preso lá em cima e a gente vai dormir numa boa. O aquecimento, ele liga automático lá para madrugada, se é que ele vai ligar. Sem precisar, né? Se é que ele vai ligar. Então, vale muito a pena você tentar economizar, porque o seu bolso vai estar melhor no final do ano. Você vai pensar, são coisas simples, coisas pequenas que vão somando, né? Esse aqui é o gás, tem a eletricidade também, né? Que é outro assunto, você pode deixar, tirar muitas coisas da tomada, pode, né? Nosso consumo de energia também é bem pequeno, mas depois a gente vai fazer um outro vídeo só sobre energia. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Antes nós não tínhamos gás nessa casa. Nós tínhamos óleo, o aquecimento era óleo. Gente, quando o caminhão de óleo parava na frente daqui de casa, me dava vontade de chorar de tanta tristeza. Aí eu já ficava assim. Porque cada vez que ele parava aí para colocar, que era cada dois, três meses, né? Ele vinha colocar o óleo dentro do tanque, era simplesmente mil e poucos dólares por vez. Era muito difícil. É, era um gasto muito grande. Então nós resolvemos trocar do óleo para o gás. Que já é um pouco mais em conta. É mais em conta, mas mesmo assim o consumo seria alto se nós não decidimos queimar madeira o tempo inteiro. Então a gente já tinha um fogãozinho aqui. Então o que nós pensamos? Vamos ficar com gás, porém, nós vamos usar o mínimo possível. E é isso que nós temos feito até agora. É isso aí, porque no final vai somando-se um pouquinho da eletricidade, pouquinho do gás, pouquinho daquilo ali. E você no final está guardando alguma coisa ou está deixando de pagar alguma coisa. Então vale muito a pena. Mais alguma coisa? Não vale a pena. Então a nossa carinha está de felicidade. Felicidade. Então fica aí a dica. Se você mora numa região onde você precisa aquecer a sua casa, procure ter uma lareira ou um fogãozinho assim. Isso é de ferro fundido. Então ele irradia o calor. A gente tem sempre uma panelinha com água ali em cima, que é para manter a umidade. E vale muito a pena você colher, recolher madeira, seja lá onde for, para você aquecer a sua casa. Então era isso que a gente queria falar com vocês. Essa dica aí de economia doméstica. E muito obrigado. Se você acabou de chegar aí e está gostando dos nossos vídeos, se inscreva no canal, dê o seu like aí para a gente. E compartilhe. Compartilhe os vídeos. De repente a nossa experiência pode servir de experiência para outras pessoas. Elas podem pegar alguma coisa. Essa que é a nossa intenção. A gente passar para vocês o que a gente está aprendendo, o que a gente está vivendo, para que você possa ter alguma ideia surgindo daí, a partir desses vídeos que a gente está fazendo. Então é importante que você compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E alguém vai se interessar e vai se beneficiar. E deixe seus comentários aí para a gente. A gente ama ler os comentários de vocês. É muito bom. Sim, se você precisa de aquecer a sua casa de alguma forma, fala para a gente. Põe fotos no Facebook, na nossa página no Facebook, na Batistenha Homestead no Facebook, para a gente estar em contato também nas outras redes sociais. Então, sem maiores delongas, muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu sou o Joselito. E eu sou o Ivan. E até a próxima.